Olá Brasil, muito boa tarde, mais um dia, especialmente falando aqui dos nossos estúdios com a nossa galera Musa Master, tá? Nossa gata Vitória, o nosso produtor aí, o Anderson, o Vinícius, que é uma galera muito fera que fica aqui atrás, nos auxiliando, nos apoiando. E também hoje, Brasil, a gente vai rir muito com um cara que é viajado, um gato. Eu vi bem discreta, tá Brasil? Assim, de rosinha, bem Maria Escanelada, porque eu queria chamar, eu já vou começar já, antes da fofoca, porque você gosta de fofoca, eu, Clíndice? Todo mundo gosta, né? Clíndice gosta. Cara, eu vi que você é coach, você é o Pablo Massal? Quase. Ai, adorei. Eu tô só um pouquinho pra chegar. Cara, pensa num cara divertido, uma vibe boa, com muitos seguidores aí nas redes sociais, o cara é fera no que faz, entendeu? E eu queria, olha, você hoje vai fofocar comigo, porque eu vou te falar, essa semana foi só fuxico, babado e confusão, muita confusão, gente presa, meu Deus do céu, gente que foi mandado ser, meu Deus, muita fofoca. Foi confusão, foi confusão. Foi confusão, você que é um cara aí, é muito interagido aí na internet, você viu, né? Coisa tá feia, Clíndice. Mas desse jeito, né? Parece que o errado é que a galera gosta. Que sabão é esse que tão lavando? Não sei, o negócio deve tá... E é isso, Brasil, o Euclides veio fofocar com a gente hoje. E olha, Euclides, já vou começar com as fofocas. Domingo na Record estreia quadro Novo Brasil e a atração leva uma nova surra na audiência. Eita, Brasil. E mais, Patrícia Abravanel alavanca o sucesso do programa do Silvio Santos. Você acha que é porque ela tá nova, é sangue novo? É, e filho de peixinho, peixinho é, né? É verdade, ali tem talento, né? Tem. Ora, vem de berço, né? Tanto que o próprio pai falava que ela era mais exibida. É porque ele nasce com dom, cara. Com certeza, eu acredito até que ela vai inovar, né? Eu também acho. Porque o Silvio Santos, ele tem atividade na veja. Gente, Silvio Santos, eu não conhecia o Silvio Santos. Você conheceu o Silvio Santos, eu acredito. Quase. Eu estive lá na porta do SBT uma vez pra conhecê-lo, mas ele não estava. Infelizmente. Não estava, mas assistia ele todo dia, não perdia, não. Nossa, cara. Não perdia. Participou, né? A gente da infância, né? Um cara... De todos nós. Um mestre aí, né? Da televisão. Acho que todo mundo sentiu, né? Todo mundo sentiu. É verdade. Euclides, me conta mais sobre você, Euclides. Agora conta pro pessoal de casa. Como é que o povo também te procura aí nas redes sociais? Pois é, não deixe de seguir aí, ó, Euclides Macedo, vai lá no Instagram, segue a gente, que eu estou sempre compartilhando coisas boas. Eu sou da vibe positivo. Exato. Negativo, eu excluo positivo sempre falando. E muitas das vezes eu digo, ó, aquilo que eu falo pra você, eu falo pra mim. Então, se eu busco positivo, com certeza eu faço a diferença na minha vida e na sua também. É verdade. Agora, gente, não cai nessa lábia não, viu? Que aqui tem lábia. Olha, deixa eu te falar uma coisa, Euclides. Ainda bem que a gente, esse ramo, esse ramo é bom, viu, gente? Porque a gente conhece muita gente. Você é coach, eu já sei que eu já não vou ter despesa quando eu for entrar no Big Brother um dia com coach, pelo menos pra poder você botar umas 10 máscaras em mim, tá? E tem quem com essa roupa, viu? Porque eu tenho certeza que ninguém vai ver, ninguém vai ver. Gente, eu nunca me diverti tanto no programa. Pensa no cara que tem uma vibe excelente, entendeu? Olha, e hoje eu vou te, já vou começar lendo aqui também um pouco, Euclides. Porque você sabe, você me assiste, Euclides? Sim. Você tá adorando esse programa, Euclides. Oxi. E agora mais ainda, né? Olha só. Oi, boa tarde. Meu nome é Sandra. Eu estou adorando o programa Pitacos da Cris. Quero mandar um beijo, um beijo pra ela. Manda um beijo pra minha mãe. A minha mãe adora quando ela fala, oi Brasil, quero ver ela invadir uma feira e beber caldo de cana aqui no Veracruz. Não acredito no Veracruz, Brasil. Eu quero ir também, viu? Caldo de cana. Caraca! E eu sou do conjunto Veracruz. Você conhece? Trindade ali, por um... Ainda não. Estou há pouco tempo aqui em Goiânia. Eu sou de Ceará. Ah, que legal. Estou há pouco tempo. Inclusive, a culinária em Goiânia está apaixonada. Muito boa. Pare, viu? Pare, que a gente é muito magrinho pra gente estar engordando, Brasil. Tem outra aqui. Boa tarde. Queria ver a Cris e o Joca juntos. Seria uma dupla bem engraçada. Cris, me manda um beijo pro pessoal de Senador Canedo. Meu nome é Tiago e estou ligadinho na TV Alegria. Um beijo, Tiago. Um abraço. E o Joca, com fé em Deus, vai estar com nós, viu? Vai, vai. Vai estar. O Joca é famosinho. É igual o Nina do Sandys. Quem não conhece a boneca do Sandys, Brasil? É igual o Joca. Quem não conhece o Joca nesse Goiás? Né? Ele é muito engraçado. Agora, Euclides, vamos lá. Conversa aí. Bora. Conta pro povo aí o que é que você faz. Além de passar lábia no povo. Bem, eu atuo na área comercial de vendas. Sou apaixonado por vendas. Comecei na área de vendas desde 96. Esse cara é de novinho, mas é porque a gente se cuida também, né? Eu gosto de cuidar das pessoas e me cuidar também. Ai, que legal. Mas, abanado de vendas, sou apaixonado. Vender é uma arte. É. Então, quando você passa a ajudar, contribuir a alguém com aquilo que você vende, é fantástico. A arte de vender é extraordinária. É, com certeza. E falar em vender, você conhece a 44? Sim, conhecia a 44. Nosso segundo maior polo em vendas, né? Porque primeiro é a 25 de março. E porque São Paulo é uma grande metrópole, né? Que lá virou praticamente um país também, né? Que legal. Mas aqui em Goiânia, o coração tá ali na 44. Eu queria mandar um abraço hoje pra nossa musa suprema. Você gostou do meu chapéu, Clívia? O que você acha? Muito demais. Combinando com tudo. Se virar de costas, vê que é uma tradução. Hoje eu tô um babalum, então, Brasil. Um algodão doce. É isso, Brasil. Eu queria mandar um beijo com esse look maravilhoso da Marias Caneladas. Queria também mandar um beijo. Olha as minhas joias. Eu tô gata, Euclides. Pode falar que sua mulher não vai ficar com ciúme. Tá diferenciada. Eita, Brasil. É isso aí. Se o coach falou, acabou, gente. Porque pensa num bom de lábia. É isso. Eu queria mandar um beijo pra Sachica. Lembrar que essa galera fica aí, ó, no Mega Moda Shopping. No Mega Moda Parque. Tá, galera? Sachica, Marias Caneladas, Supremo Bolsas, lá, acessórios, chapéu. Tudo que você precisar, gente. Lá na 44 é o nosso polo. É isso. Você que gosta. Eu sou... Eu sou... Tô uma quedinha por vendas também, Euclides. Eu sempre fui muito assim. A gente é bem tímido. A gente, né, Euclides? Eu sou. Eu imagino. E na 44 a galera tem diversidade de coisa, né? É uma força, cara. Que tem aquilo ali. É gente de todo lugar. E eu fiquei impressionado. Fique impressionado. E o Ceará? Me fala do Ceará. Agora, Cearense, a gente sabe que é igual baiana. Eu sou baiana. Nordestina. Sabe que essa galera não nasce estreia. É verdade. Não, lá a gente ri de tudo. Até de gol contra, como se diz. Ceará, eu ri de tudo. Aqui as praias, né? Que eu sou apaixonada. Nossa, aqui, infelizmente, as praias que tem, é água doce, né? Que eles falam, né? Tem o Araguaia, que é a temporada, né? Sim. Tem viadeiras que são chapadas, que tem... Mas, gente, esses dias mesmo, eu queria te contar uma fofó, que eu nem gosto de um fuchico. Mas, esses dias mesmo, eu vi na rede social uma moça, eu não lembro o nome dela agora, não me recordo, mas uma notícia que deu que um fã, ela é influenciadora, ela foi viajar na Chapada dos Veadeiros, né? Passou lá, lá tem, como é que diz, as águas que tem, né? Cachoeiras, né? Rico em cachoeira. E tem, ela tirando foto lá, ela não viu. E teve fã que começou, parece que, é, da Zoom, tinha cobras. Sério, perto dela, ela não percebeu. Ela é grávida. E ela não percebeu. É um perigo, eu, Clis. Cuidado com as cobras aí nas cachoeiras. Não, porque cachoeira é muito natural, não é, né, né, Clis? E tem aquela questão, quando tá chovendo também, nas trombas d'água e tal, tem que ter cuidado. Cachoeira é perigoso, né? É perigoso. Apesar que é lindo, né, Clis? É muito lindo. Muito lindo. Gente, água... Deus faz, é perfeito. É verdade. Mas, é, eu acho que porque muita mata, é muito fechado, né, aquilo ali, é, eu falo assim, fechado assim, não é um lugar que o povo fica sempre, né, mas sempre tem a galera. Sim, sim. Você tem medo de cobra? Ai, depende. Se, 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 se for cobra que, 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 que talha o sangue, eu tenho medo, Brasileiro. Você tem que brincar, senão... Não, mas é sério, é sério. Porque tem cobra, igual, tipo, você não vai deixar na conta de pegar, você vai correr dela. Não, dá pra ver. Agora tem cobra que, 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 que mata, picando aí, uma picada, até você chegar no hospital, reconhecer a cobra, meu Deus do céu. Já era. Sabe, se ela é do sul do... Não, tem muita das vezes, dá nem pra ver. É verdade, é, o Clis. É, o Clis, mas eu tô me divertindo. Bora ler mais uma aqui, o Clis. Tem mais aí, tem mais. Ó, boa tarde, Brasil. Que programa gostoso de ver. Me indicaram o aplicativo e eu estou amando. Principalmente o quadro da 44. Mostra as lojas. Quero ver a Clis no camelódromo de Campinas agitando com a gente. Que legal, beijo. Você conhece os camelódromos ali? Conheci, conheci. E ainda assim, ninguém vai te ver, viu? Com certeza. Não, 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 não. E se fosse um amarelo, assim, daquele que... Eu, Clis, você para, Clis. Agora eu acho que você já tá ali pro lado do bullying, viu? É isso, Brasil. Vamos pra primeira notinha, hein, seu Clis? Vamos lá. Vamos lá. O programa Domingo Record, da Raquel Cherazade. Eita, que nome é esse, Brasil? E ela perdeu, né? O processo contra o Silvio Santos. Eita. Estreou em 22 de setembro o quadro Talk Rua. Com Matheus Ceará. Que é um comediante, que é do seu nível, né? Aquele ali. Porém, mesmo com a novidade, a atração amargou, Brasil. Mais uma vez, a terceira colocação na audiência. Sobre o comando da direção de Rafael Perantunes. É o nome dele que é difícil mesmo, gente. Do editor-chefe, o Wilson Ribas. E da editora executiva, Natália Campos. O programa de Raquel Cherazade tinha o intuito de desbancar o domingo legal do SBT, da segunda colocação. Mas, desde a sua estreia, em agosto, não conseguiu nem fazer cócegas na atração de Celso Portioli. Na média geral, a atração conquistou a vice-liderança com 6,1 pontos de audiência. Totalizando 40% mais audiência que a terceira colocada. E é isso, Brasil. O que você acha? Bora lá, desceu o pitaco. Rapaz, o negócio aí foi pesado, hein? Falando do domingo legal, a gente perdeu também o precursor do domingo legal, que foi o Gugu Liberato, né? Eu conheci o Gugu. Conheceu? Decidi, eu conheci. Que legal. Fui conhecer o Silvio, não estava, e o Gugu estava. Mas um grande apresentador também, pelo amor de Deus. Grande, grande. Foi outro que a gente perdeu, né? Lamentavelmente. E eu vou te falar, o SBT, teve Ana Maria, o cara ali é de família mesmo, são grandes, Jô Soares mesmo, né? Sim, sim. São pessoas, são feras da comunicação. Revelam muita gente, né? Revelam muita gente lá. Exato. Você vê até pelas, como é que fala? Pelas, essas coisas chiquititas, essa galera aí que veio, né? Que muitas das vezes dão oportunidade, né? É, e tem um conterrâneo lá que está se destacando, que é o Tirulipa. É, com certeza. Do circo do Tiru. Tiru, Tiru aí, grande abraço aí, Tiru, lá de Fortaleza, que está fazendo sucesso. Você conhece o Tiru? E isso? Nossa, queria muito, Tiru, por favor, me leva, eu quero te conhecer, Tiru. Eu sou apaixonada. Sou apaixonada porque são caras que levam, gente, a gente sabe que a arte é desvalorizadíssima. Seja sincero, você como coach, você sabe disso. Muitas das vezes a pessoa fala assim, ah, porque tem lei, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Gente, tudo tem que ter investimento, a gente também não chega lá e só porque a gente tem talento a gente faz sucesso. Como eu sempre falo, hoje eu falo, teve alguns programas que eu não trouxe essa galera aqui. Mas você foi bem recebido porque teve uma recepcionista maravilhosa lá. Muito bem. Você viu que tem a Vitória, que é uma menina que faz tudo isso acontecer. Tem o Anders, que é o nosso produtor, que é o cara inteligentíssimo. Show de bola. Fera, tem um cérebro, gente, é invejável, é um cara muito inteligente. Tem os nossos meninos produtores, que é o Valci, tem o Kaique que filma. Tem uma galera, gente, por detrás de tudo isso, não é verdade? Agora, eu sou apaixonada no Tiririca. Eu criança, bem menina mesmo. Eu sempre fui muito fã porque são pessoas que muitas das vezes não teve tanto estudo, não teve... Só tinha a arte e um sonho. Eu sou artista, eu sou artista. E do nada, eu te contar a minha história, do nada, eu passando pelos corredores, eu vendendo lá na 44 também, porque eu sempre fui filha de comerciante. Eu amo o comércio, eu amo vender também, igual você. A gente tem esse sangue na ver, parece que impulsiona a gente, na verdade. É, se ajudar. Eu amo vender, gente. Eu sou uma das melhores. Inclusive, já fui melhor de regional, ganhei celular pra minha filha. Eu sempre fui muito boa vendedora. Então, eu acho que a comunicação é um dom de Deus. É um dom de Deus. Não é verdade? E um dia, eu passando pelos corredores do Mega Moda Shopping, né, lá na 44, eu tava com chapéu, era época de pecuária, tava começando, né, pelos interiores, nem foi em Goiânia. E aí, chegaram, uma cliente chegou, atacadista, falou assim, nossa, mas ela é a cara da Ana Castela. Você acha? Eu acho. Ai, para, esse coutinho é mentiroso, Brasil. É igualzinho, não tira nada. Cara, do nada. A mulher foi, a outra olhou pra ele e falou assim, mas a outra é muito magra. Você já me chamou de coutinho? Oxe, não tem diferença nenhuma. Eu acho que ela tava com problema nas vistas. Eu acho também que pode ser a TV, né? Eu também acho que engorda um pouquinho. Porque aqui, ó, pessoalmente, gente, você observa. Oxe, eu sei conhecer pessoalmente, viu? Ah, e agora eu... Acho que a TV engorda, viu? É verdade, é as lentes, né, meu amigo? Eu também acho, eu acho. Então, e é isso, aí a outra falou assim, mas a outra é muito magra. E aí virou, de um meme, gente, virou Ana Castela GG, e Ana Castela pra cá, Ana Castela pra lá, e pronto, e virou isso, e hoje estamos aqui na televisão. Parabéns. Eu acho muito legal que, do nada, a gente vira tudo. Você vê, o Tirulipo, ele conta que o pai dele... Se espelhou nele, né? Exatamente. E aonde ele vai, ele leva o nome, agradece. Exatamente. Ele é de Itaupipoca, conheço a cidade lá, inclusive minha esposa é de lá. Ai, que legal. Então, a gente acompanha eles há muito tempo, e do Tiririca ao Tiru, né? Mas eu tô achando você muito tímido, você não é assim, eu quero que você se solte. Fala um pouco de você, da sua trajetória, do seu trabalho. Bem, eu já rodei esse Brasilzão todo aí, graças a Deus, através do trabalho, né, de norte a sul do país, e uma das coisas que me chamou sempre muita atenção foi a diversidade que nós temos de culinária, de polvo, né? Aí você vai passando ali pelo norte, tem o Takacá, Tucupi, aí vai descendo, lá do Imaranhão tem a carne de sol, né? Aquela carne de sol, cara. Ai, eu amo carne de sol, cara. É delicioso. Aí vai pro Ceará, tem o bairro de dois, que eu sou apaixonado, bairro de dois. Aí vem descendo ali, Natal, Júpessoa. Eu conheço Natal, conheço Ponta Negra, meu pai era, meu pai é rio-grandense, né? Você fala Portiguá, né? Portiguá, tem o arroz de leite lá, que é uma delícia, delícia. Gente, eu vou te falar, meu Deus, e as nunas, né? Sim. Tipo, gente, lá é muito bom. As praias de Natal, Rio Grande do Norte, pelo amor de Deus. Lindo demais. A diferença tem tantos passeios, né? Tem aquele Morro do Careca, né? Que é o ponto turístico de Natal, né? Aí vem descendo, João Pessoa, Recife. E o maior cajueiro. Sim, o maior cajueiro do mundo, né? É o maior cajueiro do mundo, gente. É gigantesco mesmo. Você que não conhece, eu acho que deveria conhecer. E tem também, descendo ali Recife, aí Maceió. Nossa, Maceió. Caribe brasileiro, né? Tem muita gente que vai pra fora pra conhecer o Caribe, precisa conhecer o Maceió. Maceió tem a praia do Gunga, que é a praia mais linda do Brasil. Nossa, meu sonho conhecer, gente. É linda a praia. Inclusive, foi uma das cidades... Poucos galinhas, né? Foi uma das cidades que eu morei que eu sou apaixonado pelo povo de Maceió também. Aí vem pra o sul aqui, Joinville, já mais frio, né? Mais aquele tradicional pessoal mais alemão, aquela coisa de uma culinária já diferente. É porque também é ponto turístico, gente. Eu, como nordestina, eu sou de Salvador. Lá tem o Pelourinho, tem lugares que chamam muito turistas, né? Muita atenção também. Gente, lá tem mais gringo que é brasileiro. Cara, é muito gringo mesmo, muito gringo mesmo. Você sai de lá poliglota, você entra num bar daquele ali. É, e o baiano já se trata de uma forma que você se sente lá em cima. Olha aí, meu rei. Aí você já se sente o rei, né? É barril. É muito, gente, é muito bom. Agora a gente vai pro intervalo. Loguinho a gente volta, tá, Brasil? Manda aquele abraço, agora a gente tá de volta. Abraço, gente. Não esquece de seguir lá. Eu, Clíndio Macedo, hein? Agora a gente vai.